A RUBA Boa noite, AVP tem fé! A RUBA Boa noite, eu quero agonizar, eu pedi um forte aplauso para nós mesmos da KINANAN, mostrando com a RUBA da KLA para a vitória dia 25 de São Paulo. A RUBA alcança de 8 anos de Ordo Oprimir, 8 anos de Friends and Family, 8 anos cada vez que o governo aqui neste placa, esta busca de nosa KINAN e esta busca de na casa, caminando com a nossa família para comer, beber e ter uma vida digna. 8 anos, eu parto na mando de Imer a percurar para introducir, ano atrás ano, medidas contra o povo aqui. 8 anos, eu parto na mando de Imer a percurar para nós viver melhor, para nós viver melhor, mas para nós viver melhor, para nós viver melhor, para nós viver melhor, para nós viver melhor, mas para nós viver melhor, cada vez viver melhor, enquanto o povo está estúpido, junto com nós, ter uma casa e a família viver melhor. 8 anos, eu parto na mando de Imer a Percurar é uma grande escritura, eu parto na mando de Imer a Percurar, 2 anos, eu parto na mando de Imer a Percurar, Clá Iraspá, para Nelson Orlando Oduber, 25 de setembro, votava em casa e não se pergurava, votava em casa. Nos alcança, todos alcança, com a dignidade da hora de trabalhar. Menem-se não com a abusar do povo aqui, com o que respeito a gente. Menem-se não com a insultar a gente da hora da Raya da Boa. Menem-se não com a ajuda da família cada vez, e a Aue, até de um candidato da Canarron, para sobrar cada vez competir a hora de nós, estava para um abogado, que era mais placa, estava para uma família, que era mais placa de mim. A Aue, nós, junto com o compromisso aqui na Norte, no início de Ecas, Rio Verde, e aqui na Norte, estava em Dizanã, com oito anos aqui, da Cava, dia 25 de setembro. Aue, eu tenho algum direito, e um jovem, profissional. E me lhe pediu um aplauso forte para nos livrar de meu partido, senhor Mike Eyman. E neste último ano, eu estou aqui, para nós não só gostar de pagar a poder, eu estou aqui, mas como partido, preparar-nos mesmo para assumir a responsabilidade depois do 25 de setembro. E também, como partido, nos preparar-nos planos, nos visionar e nos preparar para o dia 25 de setembro, nós tudo do povo aqui, e seguridade da PINTIPE, esperança, cumprante da Uantaribaché, e mais cumprante, felicidade de cada hogar aqui da Maruba, ou até o dia 25 de setembro. E aí, hoje, nós estamos a fazer compromisso com o outro, nós estamos a fazer, na simples início de um caso de partido, nossa mobilizada e caridade entrará aqui, nós tudo para procurar, na dia 25 de setembro, cada um de nós, que não, sai afro e busca 10 rendas a mais, que não vai sostener, então, vamos lá, para 13 felicidades, e nós vamos lá, 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 e nós vamos lá,